O Brasil é um sonho intenso, um raio que é inerido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, visão e elímpico, a imagem do cruzeiro resplandece. Diante pela própria natureza, és belo, és forte, maligno, moço. Se o teu futuro espelha, essa grandeza é adorada, e contra as vivas, tu és igual a pátria amada. Nos filhos desse sol, as glória da gente, a pátria amada é assim. O Brasil é um sonho intenso, um raio que é inerido, de amor e de esperança a terra desce. Mais carriga, seus sonhos lindos, cantos de mais cores. Nossos bosques, tem mais vida, nossa vida, e o que sejam mais amores. Ó pátria amada, sua grada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo. Olá, barulhos, os festas estrelados. E diga o verde louco desta flâmbula, faz o futuro e glória no passado. As cegas da justiça clava forte, verás que o filho se não foge a luta. Nem deixe quem te adora a própria morte. A terra adorada, entre outras milas, no Brasil, ó pátria amada. A terra adorada, entre outras milas, no Brasil, ó pátria amada, Brasil.